vamo 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 oi Ale eee pessoal sejam bem vindos a mais um vídeo ai galera pessoal estou indo ali buscar a lenha com esse remonte ali pessoal só temos que ver como é que vamos fazer para encostar lá vai mas eu tive agora de manhã ali já amontoando que tinha ficado cerrado ontem ali e dando uma arrumada e dando um olhar como é que vamos fazer eu acho que nós vamos ir por cima aqui pessoal devemos encostar no meio de uns montes que tem ali vem temos que cuidar para não pegar toco nenhum ai vai op vem aqui vamo ela vai ladeando assim mas aqui não vira vai vamo vamo aqui tem um toco se não trancar ah passou vamo o que vem vamo trocar isso bem para cima né galera para poder dar certo hein vim vô vim uuuuh vim 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 Não é pra ir reto, cara. Gosto de esforço demais. Basta. Vira. Vira. Vem, moe, velho. Vira. Vem. Vai. Passou aquele toco ali. Passei do lado. Vai. Vamos. Oh, oh. Aí. Oh. Oh. Vou travar o breque aí, pessoal. Oh, vai, velho. Oh, fast. Oh. Deu. Só carregar esses aqui, ó. Ainda já atravessa pra lá, pessoal. Fica melhor disparar. Olha aí. Não é qualquer boi que entra aí no meio, não, cara. Tá louco. É isso aí. Bora carregar esse monte aqui, pessoal. Pô, nós encostamos por baixo ali e carregamos mais. Completei uma carga. Oh. Só aqui dá uma carroçada, mas... Tem um monte aqui, tem outro ali, lá embaixo. Por baixo, lá também tem. Vamos tirar duas carroças aí. Um podcast audio simples. E isso aí. Tchau. Tel... Tchau. 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 por aqui esse formigão preto tá agora vamos ver se encostei uma lina pessoal vou ver lá, tira, ô ô véi ô 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 ou um 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 segura ai agora vocês estão mais bem ajeitados O que é isso? E aí pessoal, carreguei ela tudo aí galera, agora o negócio é nós sair, pra lá. Oh, 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 vocês não vão pra baixo aí senão nós não sai mais, nós temos que subir aqui assim ó, lá tem um toco, tem que dar uma desviada, daí nós vamos embora. Vai, devagarinho vai, o, 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 ajeitando, os bois são meio acostumados lá nessas capoeiradas assim galera, meio do mato. Agora vai embora, vamos tirar ela lá fora então, tem que buscar mais um ainda. Vem! 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 Tem que ir mais por cima! Eu falei que vocês desceram demais. Aqui também vai. Vou arrolar um pau pra baixo. E aí família, descemos muito pra baixo aqui galera. Uma outra vez eu saí por aqui assim ó, se não me engano. Só que foi dali pra frente né. É, vai embora aqui também. Cruzemos aqui assim. Não, 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 não né cara. Eles desceram muito pra baixo daí agora, por causa desse monte de gaio aqui eles não subiram de volta. Mas acho que por ali vai ser melhor até de sair. Por aqui tinha aquele toco ali ó. Ali agora nós vamos reto. Assim espero. Ali agora vem aqui, ali. Ali, oi. Oh, oi. Ali, oi. Vai! Tá sem corda na orelha também, né cara? Não, olha. Por isso que não adianta puxar. Vem! Agora tu vem, vem! Vamos! É família, veio bem. Guarda aqui pra frente e vai também. Naquela hora ali ele tava sem a corda na orelha, eu não vi. Por isso que eu puxei e não subiu. Mas até que por baixo ele foi melhor até disso aí. Agora vou encostar lá e descarregar essa carroça e tem que vir buscar mais um ainda aí pessoal. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí Estou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Elas são bem largas e o pneu ele resbala, mas não vira, né? Até teve no outro vídeo que eu tinha feito lá, alguém comentou se com a carroça de chapa não era melhor, de repente, né? Carroça de madeira aquela, né? Mas aquela lá vira facilzinho ali. Ela não resbala, ela crava as rodas no chão assim, ó. E ela é mais estreita um pouco. E qualquer ladeirinha ela crava as rodas assim e cambota. Vira muito fácil com as carroças. Essas aqui já é bem mais difícil de virar. Por isso que vai, senão não ia. Mas enfim. Agora tá aí, tem que... Depois eu descarrego, galera. Tem que primeiro empiar essa daqui tudo. Pra depois descarregar essa aqui. Como tem pouco espaço, né? Se eu não empilhar ela, daí... Uma tranqueira, né? Não dá. Obrigado a empilhar ela aí. Pra dar um espaço por aqui. Pra gente passar em volta. Mas é isso aí. Vou fazer isso aí depois. Depois eu volto aí, mostrar como é que ficou. Brinca. Ah, que gostoso. Ah, que gostoso. Ah. Pula. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora tá caindo só uns pinguins. Deu umas pancadas boas antes de dar. Chuva forte. Vamos lá. 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 É isso aí família. Um abraço da família Freitas. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.